Olá, boa noite! Começa agora o Terra Viva, a Debeona TV desta quinta-feira, 21 de janeiro, com as principais notícias da pecuária brasileira. No verão brasileiro, se por um lado o produtor de leite pode contar com a grande fartura de forrageiras na fazenda, por outro, ele enfrenta uma situação que pode acabar em grande prejuízo para a saúde das suas vacas e para o faturamento da propriedade, que é o excesso de calor. E a melhor forma de enfrentar o problema é a prevenção. E quem tem mais informações sobre o assunto é o nosso editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney, seja muito bem-vindo ao Rancho, e o povo já está aqui reunido, esperando a sua participação. Boa noite, Vinícius, muito boa noite para todo mundo. Campeando essas rotas campeiras, palmeando essas rotas campeiras daqui até lá na zona da fronteira, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV está se apresentando hoje aqui na frente da televisão para dar sabedência dessas experiências. Já vai chamando aí os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro para se abancar e apreciar a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, com a temperatura indo lá para as maiores alturas, a primeira coisa que o organismo da vaca leiteira faz é usar tudo o que ela tem de energia guardada para tentar diminuir o seu padecimento. E aí uma coisa vai puxando a outra até que chega um momento em que a própria sobrevivência da matriz vai ficando assim por um tris. Pois então, para adquirir conhecimento a respeito de quais as providências que devem ser tomadas para livrar a vacada desse padecimento, desse grande sofrimento, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o zootecnista Gabriel Vinícius Silva, assistente técnico da Auster, que vai participar do programa falando ao vivo e interneticamente diretamente de Chapecó, no interior do estado de Santa Catarina. Muito boa noite, Gabriel. Muito obrigado pela sua visita virtual. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Arranchamento Eletrônico. Muito obrigado, Sidney. É um prazer estar aqui. Gabriel, o que é alta temperatura, o que é calor demais para uma vaca leiteira? Sidney, quando a gente está falando de vaca leiteira, principalmente dos animais de alta produção, a temperatura ideal da vaca leiteira, principalmente das vacas da raça holandesa, que são os animais de maior produção e os animais que estão sendo mais selecionados, temperaturas acima de 25 graus a gente já considera, dependendo da umidade relativa, uma umidade relativa de 50 graus, a temperatura de 25 graus, já pode ser considerada uma temperatura de estresse térmico. Agora, além de ficar controlando no termômetro, no ambiente, né, Gabriel, como é que o pecuarista faz para saber efetivamente, para confirmar, se a vaca dele está mesmo padecendo por causa do excesso de calor? É, infelizmente, né, ou felizmente, né, Sidney, melhor dizendo, no Brasil nós temos temperaturas altas o ano inteiro, então é muito comum, então todos os animais, a grande maioria, principalmente falando de animais a pastos, eles vão passar por períodos de estresse calórico, né. Então, o que acontece é que o primeiro passo é observar o comportamento animal, então a vaca vai mostrar para a gente que... Então, o primeiro passo é observar e enxergar, né, a vaca, ela mostra tudo para a gente, então a taxa de respiração, o comportamento e, consequentemente, lá na frente, a produção de leite que vai começar a cair, né. Agora, o que acontece no organismo da vaca, Gabriel, quando ela está sofrendo por causa do excesso de calor? No organismo acontece que a vaca passa a ativar o sistema termorregulador, então vai acontecer, até como você falou na abertura do programa, né, o animal vai pegar a energia que estava sendo destinada para a produção... ...essa energia para a mantença, então o que acontece é que vai, primeiro, um desequilíbrio, né, no sistema termorregulador, então também há uma supressão de alguns hormônios, por isso que também há a queda de produção de leite, também, consequentemente, pela queda de consumo de matéria seca e queda de consumo de água e, como resultado, isso vai acontecer que a vaca vai ter menos energia para a produção e até para a sua mantença. Agora, falando assim, no geral, né, da saúde da vaca, Gabriel, o que pode acontecer a partir do momento que ela vai tendo aí uma sucessão de dias, né, padecendo com calor aí, às vezes por semanas e meses seguidos, enfrentando esse tipo de problema no seu dia a dia? A vaca, ela, graças a Deus, ela é um animal muito guerreiro, né, então, no geral, os animais, eles conseguem sobreviver a esses dias intensos, né, quando a gente está falando de vacas de maior produção, vacas que alcançam aí mais de 30 litros de leite, né, esses animais, eles vão sofrer muito mais, então o que acontece é que a gente não vai ter um desempenho tão bom quanto. São raras exceções que o estresse térmico pode levar à morte do animal, mas isso também pode acontecer porque alguns animais são mais sensíveis, principalmente os animais de maior produção, eles são mais sensíveis ao calor, mas de início a gente tem um desempenho menor, né, tanto na parte produtiva, tanto na parte reprodutiva também, o próprio score do animal, então, esses são os principais resultados que vão, que a vaca de leite vai sofrer nesses estresses crônicos, né. Uma vaca prenha, Gabriel, o que vai acontecer? Ela mantém a prenhês? Ela consegue parir um bezerro saudável? Sim, a vaca prenha, ela consegue manter a prenhês, mas, porém, o bezerro saudável nem tanto. Hoje em dia já existem pesquisas que mostram que as vacas prenhês, principalmente no final da gestação, quando são expostas a grandes dias, né, a grandes períodos de intenso calor, então, quando ela passa por períodos grandes de estresse térmico, a bezerra que vai nascer vai ser uma bezerra, tende a ser uma bezerra menor, tem que ser uma bezerra com menos imunidade adquirida aí pelo colostro, e lá na frente, essa bezerra, os estudos já mostram que essa bezerra que sofreu, né, que foi filha de uma vaca que estava em período de estresse térmico, essa vaca lá na frente vai produzir menos leite. Agora, assim, falando no geral, né, resumidamente, o que o fazendeiro pode fazer para prevenir essas situações na sua fazenda? Bom, primeiro a gente fazer o arroz com feijão, fazer o básico, que ofereceu uma dieta equilibrada, uma dieta com a matéria seca corrigida, né, com adição de água quando necessário, na quantidade certa, para garantir o consumo ideal. Então, falando de vacas de alta produção, falamos aí de uma matéria seca da dieta total, entre 49% e 50%. Então, garantir uma dieta equilibrada, é uma dieta, a gente pode utilizar estratégias também, né, como uso de gordura protegida, para adensar a dieta, em caso principalmente de vacas de alta produção, que vão ter o consumo limitado. E além das técnicas de manejo, principalmente quando a gente fala de vacas em barracão, vacas fechadas, seja em cross-ventilation, sei lá, ou galpões de compost bar, trabalhar bem a ventilação e a aspersão, garantir que haja o maior conforto térmico dentro das instalações. Tá certo. Gabriel, a gente está com um pequeno probleminha aqui na conexão, né, a partir de Chapecó, mas deu para a gente entender perfeitamente tudo aquilo que você falou, né, muito interessante, então o nosso tempo já acabou, eu queria agradecer demais a sua participação, as suas informações muito precisas e mandar um abraço para você aí, para toda a turma aí de Santa Catarina e do Sul do Brasil, os criadores e produtores de leite em geral. Obrigado, viu, Gabriel? Um abração para você. Grande abraço, Sidney. Obrigado. E até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morubi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta aí com o comportamento do mercado do boi gordo. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo? Na volta, vamos ver que os produtores de leite continuam preocupados com o fim da isenção do ICMS aqui em São Paulo. Não saia daí! Estamos de volta com o Terra Viva, DBO na TV. Produtores de leite continuam preocupados com o fim da isenção do ICMS em São Paulo. O setor tenta sensibilizar o governo do Estado, que até agora não recuou. De janeiro a dezembro do ano passado, o valor pago ao produtor de leite em São Paulo ficou em média R$ 1,68 o litro. Os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, mostram uma ligeira recuperação dos preços. Mesmo assim, o valor pago no Estado é um dos menores do país. A alta do dólar encareceu o custo de produção. Um estudo do Centro de Inteligência do Leite da Embrapa aponta uma alta de 24% só no ano passado. A soja e o milho interferiram no valor da ração concentrada. E para piorar, a crise causada pela pandemia do novo coronavírus refletiu na margem do produtor. Ao longo de todo o ano o custo foi subindo, mas no final do ano a coisa foi ficando um pouco mais apertada. Primeiro por conta disso, milho e sódio cotado no mercado internacional com preços reais subindo em dólar. E no caso do Brasil a gente teve uma desvalorização do dólar. Então foi muito mais caro alimentar. Se já estava difícil lidar com os custos por conta do dólar, o fim da isenção do ICMS na produção de leite pasteurizado vai prejudicar ainda mais o setor. Economistas alertam para a queda na oferta e também no consumo do produto. Se impacta no custo de produção, aumenta esse custo de produção, fica mais caro para se produzir, o que acontece? O produtor reduz a quantidade produzida. Do outro lado nós temos os consumidores. Como é o comportamento do consumidor? Normalmente acontece da seguinte forma. Se há um aumento de preço, há uma redução na demanda. O governo com esse novo imposto vai arrecadar cerca de 15 milhões de reais, que é pouco. Por outro lado, é um desestímulo à produção agrícola de pequenas flores. Vale a pena esse imposto? Essa pergunta ser feita. Hortifruti, insumos agropecuários e energia elétrica rural ficaram de fora do aumento do ICMS. Mas o leite pasteurizado não entrou nesse pacote de isenção e o imposto, que antes era zero, passou para 4,14%. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que o aumento do ICMS prejudica a competitividade do Estado. Dentre os principais resultados que nós encontramos, chama a atenção a perda de consumo. Ou seja, para cada R$ 1,00 adicional pago em ICMS, seria necessário que o consumo fosse reduzido em R$ 2,75. Além disso, a gente observou que haveria queda no PIB, tanto do Estado de São Paulo, quanto da região Sudeste. Os pecuaristas cobram do governo do Estado de São Paulo a inclusão do leite pasteurizado no pacote de isenção. Um produto muito consumido por famílias carentes pela população mais pobres das periferias das cidades. O agro não vai dar trégua e sossegar enquanto não ver esses decretos revogados. Em entrevista ao canal Agro Mais, o secretário de Agricultura, Gustavo Junqueira, afirmou que o governo está aberto ao diálogo, mas que não é possível contemplar todos os setores. Não quer dizer que nós não continuaremos tentando, buscando alternativas, conversando com todos os níveis de governo. Esse é, ao final das contas, o trabalho dos governantes aqui de tentar encontrar soluções e melhorias para a atividade privada. No entanto, todos nós sabemos que não é possível achar soluções para todos os problemas. O que a gente tem feito é encontrar soluções para a maioria dos problemas. O faturamento da agropecuária brasileira em 2020 foi o maior dos últimos 32 anos. O valor bruto da produção agropecuária alcançou os R$ 871 bilhões. Em 2020, o valor bruto da produção agropecuária teve um crescimento real de 17%. O faturamento das lavouras registrou alta de 22%, com R$ 580 bilhões. Na pecuária, o aumento é de quase 8%, com R$ 290 bilhões e R$ 800 milhões. Os dados do Ministério da Agricultura mostram que os produtos que mais contribuíram para o resultado foram a soja, o milho e as carnes suína e bovina. O motivo para o recorde de faturamento, segundo o Ministério, foram os preços dos produtos no mercado interno, as exportações favoráveis de grãos e de carnes e a produção da safra de 2020. Para 2021, as estimativas são de crescimento de 10% no valor bruto da produção agropecuária. E vamos para mais um intervalo. Na volta tem o fechamento do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o Brasil. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com o Terra Viva, DBO na TV. E voltamos a chamar o companheiro Sidney Maschio agora para falar sobre como ficou o mercado do boi gordo nesta quinta-feira. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E o companheiro boiadeiro que está aí sentado na frente da televisão já fica devidamente avisado de que o que vai ser falado aqui agora não vai ser quase nada diferente de tudo aquilo que a gente já tinha dito ontem, anteontem e transanteontem. Porque a única coisa que está mudando assim de um dia para o outro na praça é a cotação da rouba, que continua largada, disparada e desinvestada no rumo da subida do estradão. A respeito da oferta de gado terminado, o caso que está sendo acontecido desde meado do ano passado e agora também foi mais uma vez repetido. E a carestia de mercadoria é tanta em todo o Brasil que o último boi gordo que o comprador viu foi na fotografia. Na demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro, também está andando quase tudo no mesmo crieiro, com o povo já de novo alongado do Balcão do Açougue por motivo de falta de dinheiro. Do setor exportador, a última notícia que por nós foi contada aqui ainda não foi modificada, sendo que com o comprador estrangeiro já muito animado no mercado, essa metade abrideira do mês de janeiro registrou aí um aumento dos embarques da ordem de 13,8%, isso comparando com o mesmo período do ano passado. Outra coisa que também não mudou, mas essa a gente não falou, é o rumo que está sendo tomado pelo preço do milho aqui no mercado interno, que está subindo bem mais ligeiro que o do boi gordo e está apertando muito mais ainda o custo de produção do fazendeiro brasileiro e isso é motivo de grande preocupação. Na semana passada, com o dinheiro correspondente ao valor de uma arroba, o Vivente estava conseguindo comprar aqui no estado de São Paulo o equivalente a 3,4 sacos do grão, o que representa aí 15% a menos do que a pior relação de troca já registrada entre esses dois produtos. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e repetindo mais uma vez aquilo que já foi falado aqui, em lugar nenhum do Brasil, o preço caiu. Pois então, para fazer a recitação dessa lista, eu peço novamente a participação na função do colega jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. Começamos as cotações com Barretos e Araçatuba aqui no estado de São Paulo, que registraram alta apenas para o boi, que passou a valer R$ 292,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Agora Minas Gerais, que registrou valorização em todas as praças pesquisadas. No triângulo, o macho saltou para R$ 291,50 e a fêmea bateu os R$ 268,00. Na capital Belo Horizonte, alta só para o boi, que está sendo falado na base de R$ 295,50. Quem quiser comprar boi no sul de Minas vai pagar pelo menos R$ 282,50. No norte do estado, o macho arribou para R$ 290,50. Mesmo valor para o boi em Goiânia, capital de Goiás, R$ 290,50. A vaca arredondou os R$ 270,00. Na região sul de Goiás, o boi vale agora R$ 287,50. Já a vaca pulou para R$ 278,00. Seguimos para o Mato Grosso do Sul. Na capital Campo Grande, o boi está sendo negociado a R$ 275,00. Valor em alta também no Rio Grande do Sul, no oeste do estado e em Pelotas, o boi passou a valer R$ 9,05 o quilo vivo, ou R$ 271,50, se a cotação fosse por arroba. A fêmea saltou para R$ 8,65 o quilo vivo, ou R$ 259,50, por arroba. Quem quiser comprar boi no oeste da Bahia vai pagar pelo menos R$ 278,00 e R$ 273,00 pela vaca. Partimos para o Mato Grosso. No norte do estado, o boi vale R$ 273,00. Já a rouba da vaca é negociada a R$ 262,00. No sudoeste matogrossense, o macho saltou para R$ 278,00 e a vaca para R$ 267,00. Na capital, Cuiabá, foi apenas o boi que valorizou e está sendo falado na base de R$ 279,00. Vamos agora para o Pará, em redenção alta só para a fêmea, que subiu para R$ 267,00. Para fechar a lista, seguimos agora para a região norte do Tocantins, com o boi arribando para R$ 276,00. Está certo, então. E é chegada agora a hora de fazer a recitação do nosso versinho Caipira do Dia. Lembrando que esta semana a gente escolheu como tema Natureza Sertaneja. Então, vai ouvindo. No mês de abril, o sol pinta o céu de anil e deixa o mato fortalecido na sustância das águas, tingido de um verde profundo até onde a distância que a vista alcança. Aqui e ali, as roças plantadas em clareiras abertas na chapada já mostram suas flores e prometem ao mundo novas belezas e cores. Porque nas profundezas do sertão, é tempo de mudança de estação e de manhã e de tarde, a natureza sem alarde começa a fazer a sua revolução. É isso, então, gente. Por hoje, a minha participação está encerrada e eu vou deixando aqui um grande abraço para todo mundo e prometendo voltar amanhã nos nossos horários de costume. Até lá, então. E eu devolvo a vez de falar para o meu companheiro Vinícius Barra. Muito obrigado, Sidney. Uma boa noite para você. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.